A Unite 25, Henry, retornou a sua frequência anterior, por favor. Cactus 925, 519, potable 370. Cactus 925, how's the light going up? Estamos aqui para apresentar mais uma review aí de Ava de Airsoft, né? E hoje nós estamos trazendo aqui para vocês uma reviewzinha diferenciada, que não é de costuma apresentar aqui, que é a Plataforma AK. Essa aqui é uma GG 74 Tática. Olha que show! Essa AR aqui, ó. Ela vem com midcap. Ela vem com midcap. Eu acho que tem retém. Eu pude ver que eu pedindo retém. Não sei se ela bloqueia os disparos na hora que acaba a munição. Eu ainda não fiz esse teste, mas olha para vocês verem que espetáculo que esse estoque que fizeram em M1 aqui, ó. Muito bonito. Que acompanha várias... Então é mais uma... Uma carreira e respeito, né? Como aí fazer uns disparos na hora, né? Fazer o seletor de tiro mais embaixo da pista de tirar tiro, né? Agora vamos fazer a rajada, né? Muito impacto do motor. É isso aí, galera. Vocês querem ver ali, ó. O funcionamento. Mais essa nova AM aí, ó. Para vocês verificarem, ó. Nossa marcação aqui, ó. Os cartuchos eu tenho. Os cartuchos eu tenho. Os cartuchos eu tenho. Os cartuchos eu tenho. Os cartuchos. Muito bonita, ó. Um kimono. E ela vem ligar kimono. Com tudo embaixo. Aqui dá para colocar os rostinhos aqui. Colocar acessórios. Em cima também. Aqui já. Se for te abrindo aqueles eu for. Tá, pessoal? Ainda da embalagem. Aí, pessoal. Mais uma rabatina no canal. Pra vocês. Sensacional. GG. Não, não vai. Tão, não. Tem a sentar. Tão, não vai? Tá, tá? Tem a sentar. Tem a sentar. Tão, tão. Tem uma sentada na frente. Não vai? Obrigado.